Tenente, o que aconteceu aqui na manhã dessa quarta-feira no Teixana Max? Nós recebemos a informação de que possivelmente o indivíduo estaria no interior de uma residência aqui no bairro e que estaria realizando um roubo aos moradores de uma residência específica. Prontamente desloquei as equipes para o bairro, fizemos o cerco no local e tentamos contato na residência que seria o alvo do infrator. Não fomos atendidos, recepcionados pelos moradores da residência, então identificamos que provavelmente os indivíduos estariam lá. Posteriormente chegou a informação de que realmente os moradores estariam lá naquele momento em virtude do horário. Dessa forma fizemos o cerco, o águia iniciou o sobrevoo sobre o local e minutos depois a vítima da residência fez contato conosco, informando que o indivíduo estaria pulando o muro de outras residências. Então realizamos a incursão em cada residência na intenção de localizá-lo e com sucesso conseguimos detê-lo no interior de uma residência específica aqui do quadrilátero que estava cercado. O indivíduo já está sendo conduzido para o DP. Todos os pertences das vítimas foram recuperados e agora nós prosseguimos com as demandas de providências cartorárias e judiciais. Ele já tinha separado algumas coisas então para levar? Sim, duas mochilas que ele abandonou em uma das casas com todos os pertences das vítimas. As vítimas disseram se ele foi violento, quantas vítimas eram e ele estava sozinho? Por volta de cinco ou seis pessoas estavam no interior da residência, ele estava sozinho. Armado? Armado e no decorrer da ocorrência e nos momentos em que ele pulou os muros da residência, ele dispensou esse armamento, provavelmente escondeu em alguma casa e é esse o objetivo que nós estamos tentando alcançar agora, localizar o armamento que ele escondeu. Ele disse alguma coisa? Se escolheu a casa ao Léo ou se ele já estava filmando a casa em algum momento? Ele chegou a relatar alguma coisa aos policiais? Foi o crime de oportunidade, ele realmente saiu para fazer um roubo, encontrou oportunidade nessa residência, mas dessa vez ele não teve sucesso. Como é que foi a rendição? Ele entrou, ele pegou alguém saindo da residência, como é que foi isso? Ele pulou para o interior da residência, inclusive tem uma das cercas elétricas da casa que está estourada e rendeu a família toda, mas com a presença da polícia ele se amedrontou e tentou a fuga. Está sozinho então? Sozinho.